Abertura 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 E assim ficou, não sei o que você está, não sei o que você está, não sei o que você está, não sei o que você está. E assim ficou, não sei o que você está, não sei o que você está. E assim ficou, não sei o que você está, não sei o que você está, não sei o que você está. E assim ficou. 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 Kau disana selamanya